De graça, demanda durante a pandemia, aumenta e campanha seleciona cuidador de idoso. Ela está de volta, ela é Carolina Rabelo. Desde 2019, Atílio está desempregado e busca uma capacitação profissional. Quando viu o curso para cuidador de idoso, não perdeu a chance e já foi logo se inscrevendo. Para ele, a oportunidade veio em uma boa hora. Passou a propaganda, a reportagem na TV, eu entrei no site, fiz a inscrição, passei e agora já estou fazendo o curso. Além de ser uma área que já tinha interesse, agora está aprendendo na prática com as aulas. Espero sempre aprender mais, não só como cuidador de idoso, mas também como técnico de farmácia, enfermeiro. Todas essas profissões eu quero levar para a minha vida. Eu dou uma importância vital nessas profissões, porque são profissões que mexem com vidas. Vidas têm que ser respeitadas, independente do que elas fizeram. Segundo o Ministério do Trabalho, uma das profissões que mais cresceu no Brasil em 2021 foi a de cuidador de idoso. O número subiu 523 do ano passado para cá. Para essa empresa de enfermagem que já trabalhava no setor, o aumento foi perceptível. Principalmente nesse ano que a pandemia veio e nos mostrou que os cuidados acerca de pessoas em geral têm mostrado que o cuidador tem uma importância muito grande, principalmente para as pessoas que acabaram tendo um certo tipo de sequelas acerca da Covid e muitos profissionais que trabalham como cuidador acabam tendo uma capacitação em conseguir atender essas pessoas e prestar assistência a essas pessoas. A população idosa no Brasil é de 29 milhões de pessoas e deste número, 303 mil moram aqui no Distrito Federal. De acordo com a empresa, a procura por profissionais capacitados para cuidar desses idosos aumentou em 32% durante a pandemia da Covid-19. E nós estamos ofertando essas 30 vagas à população em geral e às pessoas que tiverem interesses de se inscrever e participar desse curso. Pensando nessa grande demanda de profissionais em busca de uma capacitação, a empresa está realizando uma campanha oferecendo 30 vagas com aulas presenciais. No final do curso, o aluno recebe um certificado e está pronto para atuar como cuidador. O cuidador de idoso tem uma mera importância principalmente em prestar assistência a um idoso que precisa de cuidados. Muitas pessoas ainda não reconhecem a importância desse profissional justamente pelo fato de acabar não tendo contato e familiaridade com este profissional. Mas é um profissional muito importante, é um profissional que acaba tendo mais contato direto com a família e cria até mesmo um vínculo diretamente com o idoso que recebe esses cuidados. Atílio fala sobre a importância do curso e da profissão. Para ele, é uma maneira de retribuir todo o cuidado que recebeu. Minha mãe, ela é cuidadora, ela me ensinou muita coisa nesse período que eu cuidei do meu pai. Além de me ensinar muitas outras coisas, não só sobre o cuidado de idoso, então isso me fez gostar ainda mais da profissão. Que meu interesse, ele crescia cada vez mais isso desde quando eu era criança. Olha, essa é uma profissão importantíssima. Durante a pandemia, cresceu ainda mais os pedidos para cuidador de idosos. Então, se você tem esse interesse, aproveite essa oportunidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Perceba se você tem mesmo aptidão para essa profissão. E se você não tiver, não entra nessa. Não entra nessa. Espere chegar a sua vez num outro emprego. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, mais de 300 mil aqui no Distrito Federal. E às vezes a pessoa entra no desespero, aparece um curso de graça, fala, eu vou fazer e vou pegar essa vaga para mim. Não é assim. Não é assim. Especialmente com relação a cuidador de idosos. Eu falo que tenho experiência aí de acompanhar o trabalho de cuidadores dentro da minha casa, dentro da minha família. Então é preciso que você goste do que você está fazendo. É preciso que você ame essa nova profissão e se aproxima com essa oportunidade. Não vá apenas, entre aspas, porque está chegando uma boa oportunidade nesse desespero que você está para arrumar um emprego. Pense nisso. Pense nisso.